Direto da redação. Na guerra contra o crime organizado no Rio de Janeiro, o governo federal soma forças com o governo do Estado e cria uma operação para asfixiar as organizações criminosas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva decretou a inclusão das forças armadas no combate ao crime organizado nos portos e aeroportos. É a GLO, a garantia da lei e da ordem. E as forças armadas também estarão atuando nas fronteiras. Vamos aqui entender na reportagem de Gésio Passos. Governo federal vai usar as forças armadas para combater o crime organizado em portos e aeroportos com base na GLO, a garantia da lei e da ordem. O presidente Lula assinou o decreto nesta quarta-feira, garantindo a ação conjunta das forças armadas, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal nos portos do Rio de Janeiro, de Itaguaí e de Santos, além dos aeroportos do Galeão, no Rio e Guarulhos, em São Paulo. Lula disse que decidiu por uma ação federal para inibir quadrilhas e milícias. A violência que nós temos assistido, ela tem se agravada a cada dia que passa e nós então resolvemos tomar uma decisão, fazendo com que o governo federal participe ativamente com todo o potencial que ele tem, para que a gente possa ajudar os governos dos estados e ajudar o próprio Brasil a se livrar dos crimes organizados, da quadrilha, do tráfico de drogas e do tráfico de armas. A operação integrada também reforçará a fiscalização das áreas de fronteira, com reforço de efetivo em São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e no Paraná. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, disse que dessa vez o modelo de aplicação da GLO será diferente do que já foi feito antes, porque não substituirá o papel das polícias estaduais. E o presidente da República aprovou essa ideia de uma GLO que é diferente de todas as outras que já foram feitas no Brasil. Essa GLO incide sobre áreas que já são federais. E alguém perguntaria, se já são federais, por que a GLO? Porque a GLO e as ações subsidiárias é o melhor caminho para a atuação integrada entre Polícia Federal e as Forças Armadas. Também foi anunciado a criação de um plano de modernização tecnológica da atuação das forças em portos e aeroportos. Além da criação de um comitê com o governo do Rio de Janeiro, para combater a lavagem de dinheiro e recuperação de ativos para enfraquecer o poder financeiro das quadrilhas. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos. Só explicando aqui uma coisa. O presidente Lula, na quarta-feira, nós exibimos aqui uma reportagem, porque ontem nós não tivemos programa. Ontem foi dia 2 de novembro, a programação aqui, o programa direto da redação não foi ontem. Mas na quarta-feira, na véspera do dia 2, foi no dia 1º, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele afirmou, pereptoriamente, aqui no programa, nós exibimos a reportagem, dizendo que enquanto ele fosse presidente, não haveria GLO. Mas qual tipo de GLO a que ele se referia? A GLO que implicasse em forças armadas, ostensivamente em comunidades, nos morros, se confrontando com bandidos. Porque, segundo ele, esse não era o papel, esse não é o papel das forças armadas que está previsto na Constituição Federal. E forças armadas, ela não foi criada para se confrontar com crime organizado, que é uma tarefa dos estados. Então, o que ele falou? Qual foi o formato que ele encontrou de intervenção? Apenas aquilo que couber a União, que couber as forças armadas. Então, a União, ela atua nesse momento no estado do Rio de Janeiro, no combate às milícias e às facções criminosas, de que forma? Primeiro, com a Polícia Rodoviária Federal reforçando o patrulhamento das estradas com o apoio da Força de Segurança Nacional. É um tópico. A GLO, a garantia da lei da ordem, que autoriza a intervenção das forças armadas, vai apenas monitorar portos, aeroportos no Rio de Janeiro. Vai ajudar nesse monitoramento. Aí a GLO vai implicar, porque vai tentar evitar a entrada de armas e de drogas nos estados. Mas o combate, efetivamente, em morros, em favelas, em condomínios, em residências no Rio de Janeiro, onde quer que seja, que não seja rodovia federal e que não seja aeroporto, portos e aeroportos, aí caberá ao governo do estado. Vai ser a tarefa do governo do estado enfrentar, se confrontar com essa situação. Mas é uma estratégia conjunta em que o governo federal vai oferecer tecnologia, vai oferecer todo o seu suporte, todo o aparato. E os estados estarão coordenando essas operações no Complexo da Maré, Rocinha, em outras regiões. Eu ontem aqui, havia um questionamento com relação a esse monitoramento nos portos, porque não foi mencionado o porto do Açú, em São João da Barra, e não foi mencionado também o porto de Imbetiba, em Macaé. Por que não? Porque pode ser porto de entrada também para drogas. Por que não? Ali tem movimentação de cargas, então nada impede. Mas a informação que eu tenho agora aqui de última hora é de que esses portos também estarão sendo monitorados. Na verdade, todos os portos que há aqui, movimentação de cargas no estado do Rio de Janeiro e São Paulo, eles estarão inclusos, são inclusos na GLO. Mas todo mundo fala em GLO. O que é GLO, afinal de contas? O que é garantia da lei da ordem? Que mecanismo é esse que o governo está utilizando para promover essa inserção das forças armadas no combate à violência em setores delimitados? Você vai entender agora o que é GLO na reportagem. A garantia da lei e da ordem está prevista no artigo 142 da Constituição Federal e só pode ser decretada pelo presidente da República. É aplicada quando um ente federado passa por uma grave crise na segurança pública e já esgotou todos os instrumentos e mecanismos para manter a ordem. Normalmente é decretada quando os governos estaduais pedem ajuda federal. Ao decretar uma GLO, o presidente concede às forças armadas poder de polícia e ficam autorizadas a atuar quando necessário, de forma preventiva e repressiva para garantir a ordem e a segurança pública. Mas essa atuação dos militares com poder de polícia, de acordo com a legislação, só pode ocorrer por um prazo previamente determinado. O ministro Flávio Dino mencionou ali que essa GLO é diferente de todas as outras que já foram decretadas no país. Essa GLO também tem um tempo determinado. Ela tem prazo para iniciar e tem prazo para acabar. Ela começa dia 6, eu acho que é a partir do dia 6, segunda-feira, que começa a vigorar essa GLO. Mas as outras GLO que foram decretadas no país, elas implicaram em intervenção direta das forças armadas, na segurança, nas ruas, em atuação nas comunidades. E todo mundo viu no que deu. Deu merda. Por uma razão simples, porque existe uma diferença muito grande na atuação das forças armadas e polícia. Ali o manual é diferente. Quando a polícia se fala em neutralizar, se fala em render o criminoso, tentar render o criminoso, neutralizar, localizar. Quando se fala para as forças armadas neutralizar, é matar. A última intervenção que ocorreu no Rio de Janeiro aqui, uma GLO, em que foi diferente dessa GLO, em que as forças armadas foram para as ruas, foram para as comunidades, houve um festival de mortes na região de São Gonçalo, que estão sob investigação até hoje. Houve um fuzilamento de um músico, uma abordagem no Rio de Janeiro, com mais de 230 tiros. O governo foi condenado agora nas ruas. E forças armadas é um conceito diferente. Forças armadas é para proteger fronteiras, para proteger o país, é para atuar em guerra. Não é esse tipo de treinamento. O treinamento que um policial militar recebe é completamente diferente do treinamento que um soldado do exército recebe. São conceitos diferentes. Ornicosta, meu querido, bom dia. Ele diz aqui, bom dia, Roberto. Ele está aqui no WhatsApp conversando comigo. Ornicosta de Rio das Ostras. Bom dia, Roberto, e a toda a equipe do Viu Digital. Roberto, a garantia da lei e da ordem, mas com responsabilidade e respeito ao povo. Perfeito, Costa. E desdobrar mais essa reportagem, porque eu acho que as pessoas precisam entender isso direitinho. Essa atuação, como ela vai se dar minuciosamente, onde o exército vai atuar, o que vai caber ao exército e o que vai caber à polícia. Só para a gente fazer a informação de forma bem didática, para que as pessoas entendam bem. A informação não é só você dar a notícia, mas é você também fazer com que as pessoas entendam a notícia. Vamos aí a reportagem, está no ponto? Cerca de 3.700 militares vão reforçar a segurança em portos e aeroportos do Rio e de São Paulo, assim como em áreas de fronteira do Brasil com outros países, a partir da próxima segunda-feira. Nos aeroportos do Rio e de São Paulo, a aeronáutica vai fazer atividades de policiamento em conjunto com a PF. Isso inclui vistoria em áreas de manobra de aeronaves, bagagens e cargas. A marinha vai atuar principalmente nas baías de Guanabara e de Sepetiba, no estado do Rio, assim como no Porto de Santos, em São Paulo. Já o exército, junto com a Polícia Federal, vai reforçar a segurança nas áreas de fronteira, principalmente nos estados do Paraná, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. A gravidade da violência foi a justificativa dada pelo presidente para a operação. O dado concreto é que a situação chegou a uma situação muito grave. A violência que nós temos assistido, ela tem se agravada a cada dia que passa. E nós, então, resolvemos tomar uma decisão, fazendo com que o governo federal participe ativamente, com todo o potencial que ele tem, para que a gente possa ajudar os governos dos estados e ajudar o próprio Brasil a se livrar do crime organizado, da quadrilha, do tráfico de drogas e do tráfico de armas. O decreto do presidente limita a atuação das Forças Armadas nos portos do Rio, de Santos, de Itaguaí e nos aeroportos Tom Jobim, no Rio e Guarulhos, em São Paulo. A operação de garantia da lei e da ordem vai durar seis meses e deve se estender até o dia 3 de maio do ano que vem, prazo que pode ser prorrogado. As ações vão ser coordenadas por um comitê formado pelos Ministérios da Justiça e Segurança Pública e o da Defesa. O ministro da Justiça e Segurança Pública reforçou que a GLO não retira as competências das forças policiais no combate ao crime. Nós não vamos substituir, é a decisão do presidente da República, nós não vamos substituir polícias estaduais. Porque a Constituição fixa a atribuição dos estados, da polícia militar, da polícia civil. O que nós estamos fazendo, fizemos no Rio Grande do Norte, fizemos na Bahia, agora estamos fazendo no Rio. É apoiar as polícias estaduais. Legenda Adriana Zanotto